3. O Objetivo deve ser o Reciclato. Essa história fala-nos de gelatogromésticos que podem ser reutilizados para fazer novas coisas. Clusinhas, resquinhos, vapores, pneus, antenas, capitão fluxo... Onde estão? Estão aqui, disse a mamãe hoje. Entretanto, apareceram todos. Eles disseram assim, deixá-nos aqui, alguém para nós. Entretanto, o capitão fluxo disse, eu tenho de ir para casa porque vou inventar uma máquina para transformar. Puxo, catar-me-me, convivemos a eletar-me nestes novos. Alusinhas, questionou. Como é que ela se vai chamar? Vai-se chamar de positão, exclamou o capitão fluxo. Alguns dias depois, o capitão fluxo já tinha a sua maravilhosa e estrondosa máquina planta. Nesse dia, os cinco amiguinhos decidiram ir à casa do seu amiguinho, capitão fluxo, para verem a sua magnífica invenção e poderem experimentar. Quando chegaram, a curiosidade foi de tarda que queriam experimentar todos ao mesmo tempo. A invenção do capitão fluxo. E verem os resultados. Pensava depois para ela. Eu quero ir sozinha. Sou a primeira de todos. Diz o capitão com uma voz grossa, dizendo-lhe. Não, primeiro vai no novo, depois vais tu. Está bem? A vapor de muitos anos já disse. É assim para o fim. No abrir e fechar donos, a vapor solta. Foi na vez e foi para dentro do repositório. Passados 15 minutos, a vapor sai, convivendo. Com mais novos, com mais brilho e mais potência. Para novas aventuras, com a roupa. Mais admirada. Muito admirada, com a beleza. Deve a volta, deve a pôr-os, a luzinhas disse, para os seus amiguinhos. Acham que posso ir eu agora, para dentro do repositório, para ficar com a água pôr-os, todos em cor. Não, tu não podes ir para ir. O antenas, muito triste a Deus. Tu és uma lábora, não és um eletrodomédico, por isso não podes ir para dentro do repositório. A luzinhas, para conseguir saltar para o repositório, disse. Frasquim, olha ali o capitão Flux. No arrepentão, a luzinha saltou para o repositório. Todos preocupados, questionaram-se. Onde está a luzinhas? O capitão Flux, desconfiado, abriu a porta do seu repositório e verificou se a luzinha estava a abrir. O antenas, o frasquim e o candado, fazerá no lado de dentro, a luzinhas. E disse ao último, arreliamos. Já te avisámos que o repositório é exclusivo para eletrodomésticos. O antenas acrescentou. O teu lugar é no centro de recepção, do lado da janela do repositório. A luzinhas aceitou o que os amigos lhe disseram. E dirigiu-se ao centro de recepção. Sem a presença de luzinhas, cujos outros amigos foram experimentar as maravilhas do repositório.